Olá, aqui é o Lucas Santos, apresentador do Jornal Metrópole, e eu estou aqui hoje com o Elvis Cesar, nosso pré-candidato a governador do Estado. E aqui para começar a nossa conversa, a nossa reunião, gostaria que você se apresentasse, Elvis, tanto para mim, tanto para a nossa audiência que está aqui assistindo você hoje. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Lucas, pela oportunidade de estar aqui no Jornal Metrópole, que eu tenho acompanhado ao longo da minha carreira, um jornal que só cresce em ascensão, um modelo jovem, objetivo e autêntico de fazer jornalismo. E falar um pouquinho da minha trajetória, eu fui um garoto que nasci em Carapicuíba, Carapicuíba aqui, região metropolitana de São Paulo, cidade pujante, tem 500 mil habitantes, uma cidade especial de um povo extremamente acolhedor, cor cordial, mas muito trabalhador. E fui muito cedo para Santana de Parnaíba, lá onde eu cresci. Cresci no Parque Santana, na região periférica de Santana de Parnaíba, meu pai se tornou vereador lá, teve uma carreira política ascendente, e ali eu comecei a acompanhar meu pai. E chegou um momento que meu pai foi ser candidato a vice-prefeito, foi vice-prefeito da cidade, e eu que comecei a exercer a liderança como vereador. E fui eleito, muito jovem, como o vereador mais votado da história de Santana de Parnaíba. Reeleito vereador, um dos mais votados do Brasil, e cheguei à presidência da Câmara. Quando, então, fui para a prefeitura e ganhei a prefeitura de Santana de Parnaíba, numa eleição suplementar, fui o prefeito mais votado da história de Santana de Parnaíba, reeleito com mais votos ainda. Quando saí em 2020, graças a Deus e ao povo e ao trabalho de uma bela equipe, nós saímos com quase 90% de aprovação. E tem mais, Lucas, nos últimos anos, Santana de Parnaíba é uma cidade próspera, muito pujante, de um povo especialíssimo, o nosso povo aqui da região, muito especial. Mas é a 60ª cidade mais rica do Brasil, está nesses parâmetros. Porém, em gestão pública, nós ganhamos todos os prêmios de gestão pública do país. Caramba, que legal. Parabéns por toda a sua trajetória aqui na região oeste de São Paulo. Você falou que nasceu em Carapicuíba. Você lembra, Bairro, como que foi a sua infância até você se formar advogado e depois... Em Carapicuíba eu tive uma infância um pouco, muito, pouquíssimo tempo, né? Porque eu nasci no Santa Clara, hoje é o Alphamed, né? Todo mundo saber. E vim muito cedo para Santana de Parnaíba. E em Santana de Parnaíba nós tivemos uma infância num bairro periférico, estudamos na sede da fazenda. E o bairro foi crescendo e a gente também. E eu, Lucas, eu sou um modelo da educação, eu sou um produto da educação. Por isso que as políticas públicas que eu mais admiro na construção de uma cidade, de um estado, é a educação. Meu pai, um metalúrgico com visão estratégica. Minha mãe renunciou a parte da sua juventude, me alfabetizando precocemente, com cinco anos de idade. Então, e meu pai com uma visão estratégica levou todos nós para o Senai. E a visão dele era assim, olha, vocês precisam ser metalúrgicos. Metalúrgico é o melhor salário da indústria. Veja bem, vão pagar os seus estudos na universidade. E assim foi, fomos para o Senai, nós chegamos no Senai e fomos para a eletrônica industrial. E aí fomos, de lá fui, fiz colégio técnico aqui no ITB, fiz faculdade na Unip, me formei advogado, advoguei por 15 anos, por 12 anos aqui no Alphaville, em Barueri, em Santana. Metropolitana, em toda a região. E daí, quando cheguei à prefeitura, não consegui mais advogar. Esse foi o processo, né? Conheci minha esposa, sou casado com uma moça também aqui da região metropolitana, Selma. Conheci no nosso bairro. Morava no bairro do Parque Santana, casei com ela. Hoje, aliás, esse ano vamos fazer 28 anos de relacionamento já. É, não é brincadeira, não. 28 anos, tenho o Caio, meu filho, que tem 12 anos. Até na rede TV foi muito especial, que o último programa, sabe que eu tenho um programa de empreendedorismo, que eu acredito no empreendedorismo, como uma grande alavanca de transformação social. E lá, ontem, nós falamos de empreendedorismo e família. E eu estava falando onde Deus me levou, né? Porque num programa de rede aberta, em horário nobre de TV, eu fiz um programa, amigo, com eu, minha esposa e meu filho, meu filho apresentando o programa e ele vai no ar do... É muito especial, não é verdade? É uma coisa, você vê assim, onde que Deus pode te levar na vida, né? Então, a fé, você nunca desistir dos seus sonhos, você ter persistência em tudo que você faz, acreditar. Acreditar, eu quero passar essa mensagem aqui, acreditar que é possível. Deixa eu lhe dizer uma coisa, as pessoas não acreditavam que eu ia ser o vereador mais votado da história. As pessoas não acreditavam que eu ia ser o prefeito mais votado da história. As pessoas não acreditavam que eu ia ser o melhor prefeito do Brasil, em algumas oportunidades. As pessoas não acreditavam que eu chegaria na TV e elas ainda duvidam que eu serei governador. Mas eu vou ser governador do estado de São Paulo. Mas não é por ego, não é por vaidade, não é por um motivo pessoal. Isso é pelo propósito. O propósito de poder impactar um estado com políticas públicas diferentes. Sabe, você quebrar as colunas do comodismo, da ineficiência, dos arranjos, das coisas que precisam ser revisadas. Fazer um modelo de educação que possa ser o melhor do Brasil, Lucas. Eu fico vendo assim, Lucas, eu fico vendo um jovem como você, eu fico entusiasmado. Sabe, que já está aí no jornalismo, fazendo um trabalho tão especial. Como que pode o Ceará ter a melhor educação pública do Brasil? Aproveitando que você falou de educação, eu morei grande parte da minha vida em Carapicuíba. E estudei em escola pública. E quando eu comecei para Santana de Parnaíba, ver as escolas, cada inauguração, dá vontade de voltar ao templo, dá vontade de estudar lá, dá vontade de entender o que se passa. Tipo, aqui do lado, praticamente, tem uma discrepância tão grande no sentido de educação. Lá a gente vê que tem televisão, tudo de primeiro mundo, primeira qualidade. E as escolas que são estaduais, elas não têm esse recurso. Eu lembro que toda vez que a gente queria fazer um projeto, alguma coisa, nunca tinha verba. Nunca tinha verba. Se tinha verba, era só para pintura. E as escolas de Santana de Parnaíba é um sonho. Dá vontade de voltar no tempo, dá vontade de ter filho e colocar para estudar lá. Sabe, Lucas, as escolas de Santana, eu tenho orgulho, porque o meu filho estuda na rede privada. E as escolas públicas têm estrutura melhor que da rede privada. Esse é o maior orgulho que eu tenho, sabe, de ter deixado um legado, de falar assim que as escolas da periferia de Santana de Parnaíba têm estrutura igual, iguais, estruturas iguais ou semelhantes da rede privada do Alphaville e Tamboré. Então isso é muito importante, sabe por quê? Porque gera modelagem, gera esperança, gera expectativa. Foi o que você falou ali. O aluno entra e fala, a minha casa vai ser assim. A minha casa vai ter essa dignidade. Até arrepio, porque é coisa de Deus, sabe? A minha casa vai ter essa dignidade. A minha casa vai ser uma coisa diferenciada. Eu vou vencer. E agora eu vou detalhar rapidinho o que eu vou fazer na educação de São Paulo. Sabe por quê, Lucas? Olha, é com dignidade do ambiente público. Desse modo que você altera. Proximidade na gestão. As delegacias de ensino têm que ter conexão, têm que ter diagnóstico, têm que ter plano de metas, têm que ter aferição de metas na execução. Nós temos que implantar dignidade. Telhados bons, iluminação de LED, lousas boas, cortinas, ventiladores funcionando nas salas, banheiros. Olha, eu peguei a prefeitura, a educação de Santana, com 300 banheiros sem portas. Como que pode? É complicado. 300 banheiros sem portas? Então não pode banheiro, tem que ter porta. Eu almoçava merenda de Santana de Parnaíba. Os oito anos eu validava a alimentação, eu experimentava. Sabe, eu comia o que os filhos dos parnaibanos comiam. Entende? Essa proximidade, a dignidade da estrutura já altera por si só o mindset e a valorização dos profissionais que trabalham lá. Os professores. Mas não para aí. Fazer uma valorização progressiva, verdadeira, dos professores. Trazer os professores para perto, com bom diálogo. Não, hoje eu tenho, os professores são adversários do Estado. Eu nunca vi isso. Não pode. Nós temos que dialogar e verificar como reverter esse quadro. Esse quadro não pode. Como que a gente faz isso? Não é? Trazer os professores para essa condição, mudar o conteúdo didático, fortalecer o ensino fundamental, o ensino infantil, mas alterar o ensino médio. Sabe como? O ensino médio, ele tem que ter, ele tem que ser voltado para a empregabilidade. Esse negócio de nem, nem, no meu governo, no Estado de São Paulo, vai acabar. Nem estuda, nem trabalha. Acabou. Vai acabar. Porque nós vamos pegar os alunos do ensino médio com cursos de conhecimento específico. Vamos ensiná-los a programar, a ser programadores em Python. 200 horas de curso a gente ensina. Ensinar a ser produtor de conteúdo para a internet. Olha aqui. Ensinar a ter bons editores de vídeo. Ensinar a ter bons gestores de tráfego, de marketing digital. Ensinar a ter criador de games, web designer. É a mão de obra que falta no mundo. Só em São Paulo nós temos 300 mil vagas abertas. É muita coisa. É muita coisa. E assim, mudar a história. Quando eu fui prefeito, eu mudei a história do acesso ao ensino superior. Eu lembro que você falava que em Santana os pais poderiam falar que os filhos deles poderiam ir para a faculdade. Exatamente. A gente alterava o mindset com validação, falando, olha, o seu filho pode, seu filho merece e nós vamos conseguir chegar lá. Você vai ter a oportunidade. Nós temos lá a faculdade pública, a FATEC, nós construímos. Nós temos lá a FASP, que é a faculdade de Santana de Panaíba, num prédio, é privada, mas está em parceria num prédio público. nós implantamos. Já se formaram milhares de alunos nessa faculdade. Nós temos a UNIP. Então, nós temos vários polos, sem contar os EADs. Mas como a gente alterou isso com o cursinho universitário, com o ensino médio fortíssimo, que é o nosso, é o mais forte de toda a região, o ensino médio de Santana de Panaíba, possibilitando os alunos com um programa de iniciação profissional por meio do estágio, que é o programa que eu vou levar para o estado de São Paulo, serão 100 mil vagas logo nos primeiros dias. Nós temos mil, mil jovens estagiando na prefeitura de Panaíba. Incrível. É oportunidade. Eu encontro o moço na rua, ele é engenheiro, e falou, fui estagiário no seu mandato. Falei, puxa, que sensacional. Arquitetos, fonodiólogos, eu vejo psicólogas, fisioterapeutas, tudo que passaram na prefeitura e tiveram oportunidade, advogados. Então, é um processo de alteração. E como a gente democratiza o ensino superior? Como? Eu levei a Univesp para Panaíba. Foi a primeira cidade que firmou o acordo com a Univesp. Foi Santana, não foi a primeira que instalou, porque quando foi instalar, era outro governador de outro partido, aí priorizou. E esse mesmo governador falou que revolucionou o ensino superior, colocou 50 mil pessoas na Univesp. Nós vamos colocar um milhão de alunos na Univesp. Pode escrever um milhão de alunos vão estudar EAD na USP, na Unicamp, na Unesp. Vão estudar das suas casas, dos seus trabalhos, aonde terem acesso e nós vamos abrir polos virtuais. O conteúdo está gravado, as aulas estão aí. Nós vamos fazer uma campanha de publicitária, de um avivamento pelo ensino superior. Nós vamos dar oportunidade, colocar um milhão de alunos na Univesp. Gratuito, é prestar o vestibular e fazer a aula. Não tem, é você fazer política pública que alcance as pessoas. No ensino médio, empregabilidade. Carapicuíba, milhares de jovens vão trabalhar e vão ganhar bem, porque o jovem que é programador, que é um bom social mídia, não ganha menos de 2.500, 3.000 reais. Isso é verdade. Não é verdade, Lucas? Isso aí eu posso falar com propriedade, que é verdade. E se a gente começar a investir no jovem, o futuro de São Paulo vai ser cada vez melhor. É o Vicésar. Qual que é a sua prioridade você sendo eleito governador de São Paulo? Retomar a economia. A economia é o fundamento. economia e finanças é o fundamento de qualquer governo de qualquer cidade. O emprego. Nós vamos fazer o maior frente de emprego. Como eu te disse, primeiro emprego, primeiros dias, 100 mil bolsas de estágio. Combate à miséria. Não tem política pública de combate à miséria no Estado. O Estado cresceu a miséria de uma forma aterrorizante. E não tem... Vamos fazer... Lá em Santana eu fiz um projeto crescer que é justamente resgatar essas pessoas que estão abaixo da linha da dignidade, que estão inscritas no Cade Único e não tem emprego formal a um, dois, três. Trago eles para o Estado em parceria com as prefeituras, ganhando salário mínimo, cesta básica, vale transporte e qualificação profissional. E depois de um ano, reinseri-los no mercado de trabalho. E serão 200 mil vagas nos primeiros dias. Nos primeiros dias. Então, coloca aí 300 mil vagas de emprego nos primeiros dias. Mas não para daí. Aí nós faremos o maior movimento da economia de São Paulo, que é o apoio ao empreendedor, o apoio à empreendedora, a reindustrialização. São Paulo tem que ter uma linha de crédito desburocratizada, eficiente e que chegue na mão dos empreendedores. E muito mais, com juros possíveis de serem pagos. Como que vai pagar juros de 20% ao ano? Quem consegue? Isso é o lucro. Então, você coloca... Vamos colocar assim. Veja bem. Vamos colocar assim. Você tira a taxa de inadimplência e reduz, tira o spread bancário, calcula a taxa de inadimplência e coloca crédito bom com juros baixos, possíveis de serem pagos, estimulando a economia. Cria uma linha de crédito direto para você, mulher empreendedora, que é... Trabalha com beleza, trabalha com roupa, calçado, é dona de oficina mecânica, enfim, oficina de costura, o que for. O que a mulher empreender, a mulher tem habilidade, tem garra, determinação, sabe gerir recursos, é estudante, faz uma linha de crédito especial para a mulher empreendedora, para o homem empreendedor, estimula, dá assistência técnica, ensina ele fazer um plano de caixa financeiro, uma estratégia de marketing, de venda, organizar estoque, fazer um plano publicitário digital, não é? O marketing digital. É assim. Com isso, nós vamos criar 500 mil empregos no primeiro ano. Você pode apostar, então, 800 mil empregos em São Paulo. A gente vai conseguir retomar a economia, fazer também redução de impostos, a desindustrialização que está acontecendo, porque a guerra fiscal, os estados vizinhos a São Paulo, têm desmontado a indústria, a indústria do cobre, a indústria dos calçados, tantas indústrias. reduzir. Primeira coisa, baixar um decreto, até o governador está me copiando, então faça, governador. Faça isso. Baixar um decreto para fazer auditoria de todas as praças de pedágio. Praça de pedágio em São Paulo é uma máquina de ganhar dinheiro. Praça de pedágio em São Paulo é uma vergonha. É uma máquina de ganhar dinheiro que a gente tem que auditar. Auditar pra verificar o equilíbrio econômico financeiro. E quando a gente audita, verifica o equilíbrio econômico financeiro. Se tiver errado, reduzir o valor do pedágio imediatamente. Se tiver certo, e for uma trava de desenvolvimento econômico, que os pedágios são verdadeiramente, por que o alimento está mais caro? Por conta do pedágio e combustível. Por que que não gera mais emprego? Porque o sistema produtivo está tão onerado que não tem como gerar mais empregos. Então, e você está desempregado. E se tiver tudo certo no contrato, o Estado tem que indenizar e abaixar o valor pra estimular a economia. A história já mostra isso pra nós, Lucas. Quando, no pós-guerra, quem faz investimento é o Estado pra retomar a economia. Porque nós estamos num pós-guerra. A gente acabou de sair da pandemia. Covid. Não é? Então, essa é a função número um. É retomar a economia de São Paulo. Retomar a economia e aí a gente trabalhar com quatro frentes. Uma educação que seja exemplo para o Brasil, a melhor educação do Brasil. Eficiência de gestão no sistema de saúde. ter uma saúde que funcione, que não tenha fila, que cuide e cure das pessoas, que dê resultado, mudar a história. E eu falo isso porque eu já fiz. Eu já fiz uma educação que mais cresceu no Estado de São Paulo. Eu fiz a saúde conceito A em Santana de Parnaíba pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu fiz... A Santana de Parnaíba na minha gestão foi a segunda maior empregadora do Estado de São Paulo. Pelo Caged. 2020. Então, você vê assim, é revolucionar o sistema de segurança pública. Porque a gente vê assim, Lucas, o que a gente vê é... Santana, tive tantas dificuldades. Peguei uma guarda municipal sem nenhuma estrutura. Enfrentei greve dos guardas. Aprendi com a corporação. Aumentei o salário. Valorizei os guardas. Dei estrutura completa para a guarda municipal. Hoje é uma das mais estruturadas do Brasil. Trabalhamos em conjunto com a polícia militar. Com a polícia civil. Criamos o centro de indicadores criminais. O monitoramento com o sistema detecta. Então, tudo isso, se eu replicar no Estado de São Paulo, vai dar certo. Porque, por exemplo, a gente sempre fala e escuta falar que São Paulo, se fosse um país, ia ser... estaria entre os dez primeiros do mundo. E a gente olha, se pergunta onde que está esse dinheiro, onde que está essa evolução. E a gente tem um raio-x, a gente tem um gráfico de uma cidade, que é Santana de Parnaíba. E acho que todo mundo deveria acompanhar um pouco como que foi esse processo nos últimos anos para saber o que pode ficar ainda melhor em São Paulo. A gente fala muito que São Paulo é rica, mas a gente não vê o tanto de empresa que fecha no decorrer dos tempos. E é igual você falou do empreendedorismo, sabe? A pessoa, ela vai, ela tem que ter um estudo como que ela vai saber empreender, taxa de juros. Isso é algo que eu estou ansioso para ver da sua parte. Que bom, que bom. Isso me levou, né? Eu fiz um programa de incentivo ao empreendedor na minha gestão. Fizemos as maiores feiras públicas de empreendedorismo do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Porque que feira pública teve 1.200, 1.400 empresas? É verdade. A gente não escuta falar por aí. Nenhuma. Nenhuma. A maior feira pública de beleza que tem 100, 150 empresas. Tive a terceira edição recentemente, né? Gratuitamente. Virou política pública de Estado. Então, eu saí da prefeitura, mas continua. Nós temos o co-work na Secretaria da Mulher. Nós temos incentivo em todas as, em toda a formação de empreendedorismo em Santana de Panaíba. E o que falta? Só crédito. O município não tem banco. Então, o banco, o banco do povo vai financiar, vai dar crédito para os empreendedores no Brasil. E vai ter uma linha de crédito especial para você, mulher empreendedora. E a reindustrialização, ela precisa de um diagnóstico rápido. Senão, nós vamos perder todas as indústrias. E como fazer isso? Com infraestrutura adequada, redução de impostos e crédito. É a forma da gente ter uma forma de competitividade com a indústria. Tem uma coisa que eu fico muito curioso para saber que nunca foi resolvido em São Paulo. Por exemplo, a Cracolândia, que é um grande problema aqui na nossa cidade. Passa gestão, entra gestão, e a gente continua vendo o mesmo cenário em São Paulo. A igreja da Praça da Sé marca o zero de São Paulo. e como ponto turístico as pessoas que vêm aqui ver coisas difíceis de ver. Tem o odor também, o cheiro, as pessoas fazendo as necessidades nas vias públicas. E esse problema nunca passa. Como que deveria ser para esse problema acabar de vez? Como que a gente... Eu como governador, Lucas, eu vou montar um programa que vai servir de exemplo para o Brasil. Para resgatar as pessoas em situação de rua. Olha, deixa a gente indignado. É uma vergonha a situação de São Paulo. 40 mil pessoas dissolvendo nas ruas e o governo com 54 bilhões de excesso de arrecadação. Isso é uma falta de humanidade. Deixar as pessoas morrendo nas ruas e o governo com o caixa cheio. é um governo cada vez mais rico e o povo cada vez mais pobre. Isso é uma coisa gritante. E mais do que isso. Outro dia eu ouvi o governador falar assim no que... Ah, no que foi a minha competência. Eu como governador, eu serei o responsável pela Cracolândia. Eu serei o responsável de resolver e criar políticas públicas para a gente dar... resgatar essas pessoas. em parceria com o prefeito de São Paulo nós vamos fazer um modelo que eu vou explicar o passo a passo agora que vai resgatar e transformar o centro de São Paulo. E ele começa assim. Primeiro lugar, pessoas na rua, ser humano próximo na rua tem que dar comida, alimentação, tem que ter um programa de assistência social diário dando alimentação, comida, material de higiene pessoal, abrigo, cobertor, cuidando dessas pessoas. E sabe como? Com uma política pública bem feita de assistência social, com líderes que vão ser mentores, a contratação de centenas de estagiários, milhares de estagiários da assistência social que estudam lá do lado da Cracolândia. Do lado da Cracolândia nós temos milhares de universitários e nós fazemos uma triagem, trazer, mentorizar, capacitá-los e cuidar da comida, material de higiene pessoal, cobertor, encaminhá-lo para o abrigo, cuidar. Se tem centenas de pessoas numa determinada esquina nós vamos pôr centenas de pessoas cuidando delas. Só isso já vai alterar a visão de terror que tem em São Paulo, porque eles terão um uniforme amarelinho já para chamar atenção e onde você vê centenas de pessoas em situação de rua, você vai ver centenas de pessoas de jaleco amarelo cuidando delas. E aí já vai quebrar aquela situação, sabe aquela situação horrível que parece um Mad Max, uma coisa de zumbis, aquela coisa horrível, não. Nós vamos cuidar. Esse é o primeiro passo. E quando você cuida, você ganha confiança, porque a pessoa que está lá, ela sabe, por mais que ela for dependente química, ela sabe quando você chega, você chega com alimento. E nesse ganho de confiança vai começando a triagem. E aí nós vamos para a segunda política pública que é a de saúde. criaremos o plano de saúde do morador em situação de rua, com ambulatórios móveis, com enfermeiros, técnicas de enfermagem, equipe multidisciplinar, equipes multidisciplinares e estagiários. Centenas. Cada morador de rua nós teremos um estagiário. e nós vamos trabalhar em conjunto, em bloco, com mentoria, capacitação, protocolo, uniformização de procedimentos e lá, ó, já tomou a vacina? Precisa de uma dipirona? Está se sentindo bem? Posso colher seus exames? Como que está isso? Está com a garganta inflamada? Está precisando de um remédio? assim, dentro da política pública de saúde, nós vamos fazer um chamamento público das clínicas para dependentes. Como isso vai funcionar? Fala, clínicas dependentes, o Estado está pagando isso por vaga. A clínica vai, se habilita e nós pagamos por internação. Então, a clínica que está com os seus leitos ociosos, nós vamos lá. E aí, quando a gente ganha confiança e estabelece confiança no relacionamento, nós vamos ter a condição de fazer a triagem de quem está menos alienado e convidar e falar assim, ó, sai dessa vida, vem comigo aqui, vai ser internado, vamos lá, vamos te recuperar, dá a chance, nós vamos tirar 50 pessoas, 10, 20 por dia das ruas. E aí, você vai num processo de restabelecimento da saúde e continua com as políticas públicas lá. não é política pública de modinha, é com constância, constância evolutiva. Você emprega a política pública, vai melhorando, controlando os indicadores, vai melhorando e solucionando o problema. Quando você leva a pessoa para a clínica, você vai desintoxicá-la, recuperá-la, qualificá-la profissionalmente. e quando ela sair, como que a gente vai arrumar emprego para ela? Se a pessoa que está aqui fora não tem emprego, nós vamos criar um incentivo chamado o pedágio social. O pedágio social vai ser o seguinte, todos os encargos trabalhistas das empresas que forem contratar recuperados da Cracolândia, já com capacitação profissional nas clínicas, nós vamos fazer o seguinte, abater dando o bônus do pedágio. Então a pessoa contrata o morador de rua recuperado e vai ganhar o bônus para abater as verbas trabalhistas, os encargos trabalhistas na praça de pedágio. E quem vai pagar? O Estado. O Estado vai pagar. É política pública de resgate social. É política pública que salva vidas. A gente precisa fazer isso no Estado de São Paulo. E a quarta? Quarta política pública concatenada. Segurança pública. Aí você coloca no meio em trabalho com eles para desmontar o tráfico de drogas. Tráfico de drogas é uma situação que alicia, que escraviza todos. E aí você desmonta. Mas não tem como não dar certo. O projeto é claro, objetivo. Eu já fiz em Santana de Panaíba várias políticas públicas assim, o chamamento público. E vai dar certo, Lucas. Legal. Uma pergunta que eu quero fazer para você que eu tenho muita curiosidade. A gente aqui como Jornal Metrópole a gente cobre outras cidades da região oeste. E a gente sempre quando acaba os eventos a gente vê que tem uns prefeitos assim, sempre saem rapidinho, nunca falam com as pessoas, saem muito rápido. E eu vejo que quando a gente está lá em Santana de Panaíba você cumprimenta todas as pessoas. Pode ficar duas, três, quatro horas. Todos os munícipes você atende nos eventos. Qual que é essa importância em estar em conto? A proximidade com o povo é que faz com que o político tenha um diagnóstico das dores da população. A proximidade com o povo até no meu curso de Governo 360 é o feedback que você tem se as políticas públicas estão sendo bem realizadas. Se você não tem contato com o povo você perde a chance de ter uma pesquisa uma análise do seu próprio trabalho. Então eu sempre utilizei esse ingrediente a meu favor. Eu estava próximo das pessoas e eu gostaria eu gostava que as pessoas falassem o que não estava bom para que a gente pudesse solucionar. Quando você tem esse distanciamento do povo é o que acontece no estado de São Paulo. resultados pífios sem proximidade e não tem o diagnóstico correto. Sem diagnóstico. Eu vejo que você fala bastante essa palavra. E você acha que ela falta na gestão do estado de São Paulo? Você acha que o orçamento que São Paulo tem não está sendo distribuído direito dentre todas as secretarias que deveriam estar bem mais atuantes? São Paulo vai fechar o orçamento do ano que vem com quase 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais. O orçamento desse ano 287 bilhões de reais. É muito zero. É muito zero. É muito dinheiro. E o que comprova isso? A falta de gestão é o excesso de arrecadação. Quando você tem superávit passando de um ano para o outro é porque o dinheiro não foi bem aplicado. E se tem esse dinheiro todo? E que poderia ter sido aplicado há um ano ou dois anos atrás. Por que que não resgatou? Por que que não fez projetos? Por que que não tirou? Por que que não deu assistência? Por que não gerou empregos? Por que que não gerou crédito? Por que que não melhorou a educação? Por que que não estruturou o sistema de saúde de acordo? Por que que não retomou as filas de cirurgia com mutirões? Falta de gestão. No estado de São Paulo nós vamos trabalhar passo a passo com o centro de controle de indicadores como fiz em Santana de Panaíba. A prefeitura mais moderna de toda a região metropolitana de São Paulo é de Santana de Panaíba. Tem 500 metros quadrados só com BIAs, com controle de indicadores que medem e aferem as políticas públicas de educação, de saúde, de finanças, de segurança. Esse é um ponto importante falar de dentro da prefeitura. voltando na parte do estágio. Tem uma vez que estava lá e falei está tendo feira aqui de estudantil mas não, todas as pessoas jovens lá estavam com crachá estavam estagiando na prefeitura. Isso é muito legal e a gente não vê isso muito por aqui não. Não, não tem esse incentivo à oportunidade do primeiro emprego, não tem. Isso é fundamental. Tem duas coisas que movem as nossas idas, esperança e oportunidade. E é o que eu quero trazer para São Paulo. Lucas. E a gente sempre escuta o estagiário sendo taxado, aconteceu alguma coisa errada, é culpa do estagiário. Mas quem é que vai dar oportunidade para o estagiário aprender se você não dá oportunidade? E isso eu achei incrível ver bastante estagiário lá na prefeitura e em todas as partes de Santana de Parnaíba, tanto antes quanto agora que o programa continua. tem pessoas que menosprezam, não conhecem todos os pré-governadores até porque tem muitos. Teve um aqui da região que chegou até aí para o segundo turno. E se tem alguma pessoa que ainda desacredita, tem dúvidas desse seu plano, dessas suas metas, você gostaria de deixar um recado para essas pessoas? Não, eu tenho falado que essa eleição é o maior desafio, mas é a eleição mais fácil. porque eu já fui forjado na luta para ganhar para vereador e ser o vereador mais votado da história de Santana de Parnaíba foi uma luta para ser o prefeito mais votado na história e o mais bem avaliado foi outra luta. Para que a gente para ser três vezes presidente do consórcio CIOeste aqui das cidades é o consórcio intermunicipal das cidades da região oeste foi difícil para ser duas vezes presidente do conselho metropolitano de São Paulo uma eu ganhei nos votos foi muito difícil então o que o que que acontece a dificuldade ela não pode ser o empecilho o empecilho para nós ela tem que aumentar a nossa força de vontade a nossa persistência a nossa atuação e eu vou lhe dizer o que que ocorre as pessoas ainda não conhecem nossas propostas mas quando você conhecer as propostas que estarão no meu site www.elvicesar.com.br você vai ver que a melhor proposta para o estado de São Paulo e o que eu fiz em Santana de Parnaíba e fui considerado o melhor gestor do Brasil por várias vezes eu farei no estado de São Paulo e basta chegar o tempo de TV que nós vamos conseguir esse contágio falando aqui do livro do Elvis César quem nunca leu recomendo é uma boa leitura tem muitas pessoas que falam para onde começar como aprender e não existe curso de como ser prefeito existe esse curso? você faz alguma aventura algo desse tipo? existe não, não existe curso eu criei eu escrevi esse livro eu criei o método governo 360 que analisa todas as faixas faixas etárias da cidade todas as classes sociais todas as políticas públicas de uma cidade emprega um método na gestão que cria o hábito da produtividade aumenta e gera alta performance e profissionalismo da gestão pública e visa melhorar os serviços para ajudar as pessoas que mais precisam esse é esse método aqui ele revoluciona a gestão pública no Brasil e com esse método que eu vou ensinar para todas as cidades do estado de São Paulo somente com esse método científico nós vamos melhorar a gestão em 30% a gestão da sua cidade a gestão do governo do estado de São Paulo vai melhorar inteira em 30% e o resto é a vontade a aplicação a persistência e a gente vai fazer uma história uma revolução na gestão pública no estado de São Paulo beleza legal encerrando aqui quero agradecer a presença do meu amigo Alves César aqui muito obrigado por ter comparecido e você quer deixar um recado para as pessoas que estão assistindo você agora fica à vontade eu quero te agradecer por assistir esse vídeo quero falar para você se você é como eu que tem anseio de um estado mais pujante vibrante que possa ter políticas públicas do tamanho do merecimento do povo de São Paulo a melhor educação do Brasil uma saúde com eficiência para eliminar as filas dos hospitais uma segurança pública que possa gerar dignidade e a sensação de segurança que o povo do estado de São Paulo merece e a geração de empregos o combate à miséria a oportunidade de emprego para a juventude a transformação a reindustrialização de São Paulo eu sou o Elvis César e São Paulo São Paulo pode mais você merece mais para cima São Paulo conto com seu apoio eu sou o Elvis César pré-candidato ao governo do estado de São Paulo